Minha gente, estou vendo esse cidadão de Alvino, tem apartamento, tem fazenda, nunca fez nada para Minas Gerais, mas a única coisa que ele fez, ele mais dois ex-prefeitos de São José do Divino, Itabirinha, foi colocar uma empresa fantasma para desviar dinheiro público da construção de uma escola infantil em São José do Divino. Será que ele estava preocupado com a educação daqueles alunos? Em Itabirinha foi desviado o dia da construção da Casa Popular, será que ele estava preocupado? E você que tem partido político como religião, sabe que o seu partido político é ladrão e fica defendendo o que é votar? Quando faltar remédio, médico, ambulância, vai atrás dele, não vai gritar na porta de hospital, na porta do sabão, ok? Esse cidadão tem benefício, auxílio moradia, e você que defende ele, paga aluguel, esse cidadão tem auxílio gasolina de R$ 27 mil, E você, auxílio gasolina de R$ 6 mil, esse cidadão tem benefício, leva de gabinete R$ 97 mil. Que auxílio você tem? Enfrentar fila do SUS? Enfrentar fila do banco? Sabe o que eu faço com um cidadão desse comum? É isso aqui.